Olá a todos, bem-vindos ao Confaço. Hoje vou preparar um pudim um bocadinho especial. É um pudim de bolo. Como sabem eu faço bolinhos, muitos, e às vezes há umas sobras. E como também sabem eu não gosto de estragar e gosto de fazer aproveitamentos com o que me resta. Às vezes ponho no congelador porque não posso comer tudo, não podemos comer tudo. E este estava, estão a ver, é um bolinho aqui que me tinha sobrado. As partes de cima às vezes estão a ver. Isto é pena de deitar fora. Eu digo muitas vezes que podemos fazer de cupcakes ou então uma sobremesa com um cremezinho que nos sobrou. Eu vou fazer um pudim hoje. Vocês vão ver, é muito simples. Eu aqui tenho 220 gramas de bolo que já pesei. Olhem, eu vou cortar aos bocadinhos assim, conseguem ver? É muito simples de fazer com ingredientes que toda a gente normalmente tem em casa. Vocês sabem que quando fazemos para casa, geralmente não lhe tiramos a parte de cima. Mas eu às vezes faço para vender e as pessoas, claro, não vão levar com aquela parte de cima. Então eu corto para ficar bonitinho e aquela parte menos bonita, mas é igual de boa. E, por exemplo, estão a ver, esta parte de cima? Eu cortei e agora olhem, estão a ver? Vou utilizá-la. Eu cortei um bocadinho o vídeo enquanto estive a cortar o resto do bolo. Eu vou utilizar o liquidificador, estão a ver? Até já podia ter metido dentro, diretamente. Opa! Não faz mal que os bocadinhos de bolo sejam grandes, porque vai ser triturado. Vou deitar 500 ml ou meio litro de leite. E vou pôr também 5 ovos inteiros. Estão a ver? Leva 3 ingredientes. Não leva açúcar, como devem imaginar. O bolo já tem açúcar. Se vocês gostarem um bocadinho mais doce, metam. Mas eu prefiro assim, sem açúcar. E fica igual de bom, igual de doce, porque o bolo já é adocicado. Vou então pôr isto a triturar e já volto. Eu já tenho aqui uma forma que vou untar com caramelo. Eu tenho receitas de caramelo. Estão a ver? Este foi um dos últimos que eu fiz, que foi uma forma diferente. Foi juntando aos poucos. Estão a ver? Ele está bem espessinho. Eu gosto do caramelo mais queimadinho. Sou-vos franca. Há quem gosta dele clarinho. Eu gosto mais escurinho. Assim. Também podem só pôr embaixo, que não tem problema nenhum. Vou assim. Outra coisa. Eu no outro dia tive um comentário de uma pessoa que me segue também aqui no Youtube. que disse que não tinha uma forma igual a um pudim que eu tinha feito. Não faz mal. Vocês utilizam aquilo que têm em casa. Eu por acaso tenho diversas. Tenho redondas. Tenho forma de flor. Mesmo para fazer os bolos. Tenho... Opa! Tenho... Esta, por exemplo, dá para o bolo, dá para o pão, dá para... Eu utilizo... Se vocês não tiverem, não há problemas nenhuns. Façam com aquilo que têm. Perdão. Eu já... Já está aqui então o meu preparado. Estão a ver? Eu não disse, mas se vocês quiserem... Porque eu acho que na cozinha temos que ser criativos, não é? Isto não é uma grande criação, mas que é um pudim normal. Mas se vocês quiserem juntar um aroma que não seja só de bolo, podem ananás, laranja, uma raspinha de limão, um bocadinho de... não sei, de rumo, não importa, de vinho do Porto. Utilizem a vossa imaginação. Porque não faz mal, não tem mal. A cozinha mesmo assim, eu gostei de mudar um bocado as receitas, não nas quantidades, mas nos gostos, nos sabores. É bom que a gente mude. Se vocês quiserem juntar uma raspinha de limão, enquanto estão, ou de laranja, quando estão a bater, ou um bocadinho de baunilha, estejam à vontade, porque vai ficar igual de bom. Eu agora vou pôr numa forma, eu tenho aqui sempre uma forma, mas é para fazer banho-maria. Esta forma já é a minha forma dos banho-maria, é uma forma de bolo, estão a ver? Ou um tabuleiro, ou o que quiserem, ou numa panela mesmo. A minha vai ao forno a 180, durante pelo menos uma hora e trinta. Depois vamos ver quanto tempo é que ficou, e tudo vai depender também dos vossos fornos. O meu pudim já está frio. Eu com uma faquinha, estou a tirar aqui dos lados. Vamos lá ver como é que isto vai sair. Opa, vamos lá ver. Olhem só. Viram como ele caiu? Esperei mais um bocadinho. E olhem. O que é que dizem é isto? Está muito bonito, não está? Eu depois escorro melhor. Agora vai ficar assim. Olhem que bonito ele está. Olhem. Não está? Vamos a ver o gosto. Vou então fazer a prova dos nove. Aqui uma fatia. Um corte perfeito aqui. Estão a ver? Só que eu, isto é assim, me da espátula. E agora vou buscar. Olhem, olhem para isto. Assim. Vamos lá ver como é que isto está. Olhem. Eu vou deitar aqui um bocadinho de caramelo. Se não tenho mais a colar, não faz mal. Olhem. Vamos lá ver. Olhem a consistência dele. Vou provar. Muito bom. Está muito, muito bom. Eu já não é a primeira vez que faço. Eu, a última vez que fiz, fiz com bolo de chocolate e ele ficou mais castanhinho. E fica também muito, muito bom. Estão a ver uma maneira de aproveitar, de aproveitar o bolo. Fazemos uma sobremesa diferente. E é muito bom. Vocês vão experimentar e depois vão me dizer se é bom ou não é. Espero que tenham gostado. Partilhem os meus vídeos. Inscrevam-se no meu canal. Metam um gosto. Se assim for o caso. E vemos-nos proximamente. Um beijinho. Fiquem bem. Fiquem bem.